Nós vamos entrar em menu, sistema, rede, vir aqui e ativar o DHCP, vai estar desmarcado, é só selecionar, dar um ok, em sequência você vai em serviços, aqui o DDNS, ele vai aparecer para a gente aqui inválido, ao invés de estar escrito isso, vai aparecer inválido. A gente vai clicar duas vezes sobre essa palavra, vai aparecer essa caixa, vai estar desmarcado aqui também, a gente vai marcar e dar um ok. Feito isso, depois que for reiniciado o DVR, aqui vai aparecer conectado, lembrando que o cabo de rede tem que estar ligado também para poder fazer esse procedimento. Para pegar o serial do DVR, a gente vai entrar aqui em menu, guia, avançar, 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 aqui aparece instalação do aplicativo móvel, se você quiser puxar o QR Code para baixar o aplicativo e em sequência o serial. Você pode puxar ele como QR Code também. Ou você pode fazer manualmente, menu, info, versão e o serial está aqui disponível.